Obrigado, Márcio, por me passar a bola. Eu sou o presidente do Centro Dragão do Mar, fui duas vezes secretário de Cultura do Estado do Ceará e sou professor de Cultura Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Quando se pensar no Ceará, então se pensa na força do índio e na força do português que chegaram aqui e que criaram todo o trajeto de civilização e de cultura do Ceará. As pessoas se reuniam na Praia de Iracema, articulavam a resistência contra a ditadura, convido vocês para conhecer um pouquinho o Centro Cultural Dragão do Mar e a Praia de Iracema. Dando boas-vindas aos nossos visitantes, nós temos aqui o Padatiba do Alçaré, o grande poeta popular do Ceará. O Ceará é um pouco essa mistura do sertão com o litoral, do mar com o sol. A figura do vaqueiro e a figura do jangadeiro são as duas figuras para entender o Ceará. O Dragão do Mar, um líder abolicionista, disse nessa praia não transportaremos mais escravos. Esse Centro Cultural, então, é um centro que tem dois cinemas, um anfiteatro, um teatro, um planetário, um museu de arte contemporânea, um museu de cultura cearense e uma praça, uma arena de shows ao ar livre. Nós estamos no Museu da Cultura Cearense. Aqui nós temos duas exposições permanentes. Essa exposição que mostra os brinquedos populares do Ceará e do Nordeste, como um todo, e uma exposição vaqueiros que mostra exatamente esse personagem lendário e essa questão que é a civilização do couro, que o Capitano de Abreu falava. O conjunto todo que faz com que a Praia de Iracema fez o que a gente chama da esquina do Brasil. Gostaria de terminar fazendo esse convite para vocês visitarem Fortaleza e visitarem esse bairro que é a Esquina Cultural do Brasil, a Praia de Iracema, o Centro Cultural do Dragão do Mar. E termino passando a bola para o meu amigo Ferruccio.